Claudiane, hoje pela manhã, uma recepção calorosa da torcida esmeraldina aqui no aeroporto de Goiânia. Uma multidão abraçou os jogadores que trouxeram o acesso, confirmando que mais um dos grandes está de volta à Série A. A torcida esmeraldina chegava ao aeroporto como se estivesse indo a um jogo decisivo. Eu sou goiás de esporte, eu sou goiás, eu sou goiás de coração. A temporada foi de altos e baixos e merecia uma comemoração do tamanho desse alívio de voltar à Série A. E na chegada dos novos heróis esmeraldinos, a festa estava completa. O artilheiro que superou as críticas. Nunca passou na minha cabeça, na cabeça dos meus companheiros. E agora é só comemorar domingo, a gente sabia que ia fazer um grande resultado lá. Muito feliz por esse resultado, agora é só comemorar. O paredão alviverde. Foi árduo, mas o importante é que a gente conseguiu voltar ao Goiás. O gol do acesso. Essa torcida toda merece esse acesso, juntamente com o nosso elenco merece, os nossos profissionais. Então eu fico muito feliz por estar contribuindo de alguma maneira com o gol. É fruto de um trabalho que a gente vem fazendo ao longo do ano. E eu estou feliz demais com esse acesso, com esse gol nesse jogo. E o camisa 10. Graças a Deus, merecia demais. Essa torcida merecia. Eu sempre falei que essa é a junção. Torcedor, jogador e diretoria. Parabéns, Goiás, voltou. Bora. Todos levados nos braços de uma torcida que tem muito para comemorar nessa semana. Sabendo que em 2022, essa alegria vai estar na elite do futebol brasileiro. Um amanhã de muita comemoração, fotos, autógrafos. Os torcedores puderam chegar perto desses novos nomes marcados na história do Goiás. E eles prometem uma grande festa na última rodada, jogando em casa. Claudiane. Obrigado.